A nutrição errou. O bolo não faz engordar. Depende da relação que você tem com ele. Vamos rever um pouquinho essas crenças da nutrição. Primeiro começou com tudo que faz engordar é gordura. Então a gordura é o que faz a gente ganhar gordura no corpo. E depois a gente viu que não é bem assim. A gordura que a gente come ela vai ser processada, digerida e ela vai entrar no nosso corpo para várias funções. Todas as nossas células precisam de gordura. Esse negócio de cortar gordura foi um erro há 40 anos. E aí todo mundo começou a comer mais carboidrato porque quando você vê a piramide, hoje ela não está mais usada. Bom, pelo menos alguns ainda vão usar, mas eu não concordo com a piramide porque a base é só carboidrato. O top é a gordura, não pode. Aliás, eu falo no meu livro. Eu não concordo com a piramide. A gordura não é pilão. A gordura traz sabor, ela traz palatabilidade. A gente fica feliz, satisfeito. Mas também saciedade. Quando você come um alimento que tem um pouquinho de gordura, estamos falando de moderação, gente. Não estou falando de se entupir de gordura, mas um pouquinho de gordura até que deixa a gente tão satisfeito que a gente fica sem fome por um tempo.